André tinha dores de cabeça tão fortes que comprometiam até a nuca e o pescoço. Com o exame foi diagnosticado pressão alta, eu cheguei a fazer aquele exame do mapa, onde fica quase as 24 horas no vermelho, quem já fez o exame sabe, que fica sempre a pressão lá em cima. E de imediato entrou com a medicação. Nesse congresso, com mais de 300 cardiologistas de todo o país, realizado em Goiânia, os médicos apresentaram as últimas inovações da medicina nessa área. Mas o maior desafio é evitar que os pacientes precisem delas, ou seja, que eles previnam as doenças do coração. A gente não se preocupa com a prevenção cardiovascular, a gente se preocupa muito mais com a nossa estética, como é que está a nossa beleza, e acaba esquecendo que isso é muito menos importante do que a própria saúde. É o que a gente fala de valorizar muito mais a casca do que o conteúdo. Se a gente tivesse uma preocupação muito maior com o conteúdo, de cuidar da nossa saúde, talvez o envelhecimento viria mais tardiamente e de uma forma mais amena. Estresse, sedentarismo, são grandes inimigos do coração, assim como os alimentos industrializados. E segundo o doutor Adriano, as pessoas estão cada vez mais se sabotando, para não comer comida de verdade, saudável. Quando a gente morava na zona rural, a gente plantava e cultivava e cuidava do que a gente comia. Tudo era natural. Agora a gente precisa de colocar conservantes, que são substâncias artificiais e às vezes até tóxicas, para poder essa comida sair lá da zona rural e chegar para o nosso prato de comida e ter esse tempo de não estragar. Então o que acontece? A gente se alimenta, se envenenando e com esse dia a dia a gente vai acabar envelhecendo mais e mais rápido. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças do coração permanecem no topo da causa de mortes. São 300 mil por ano no Brasil. Mais de 1.100 aqui em Goiás foram por infarto. Em muitos casos, em pessoas que viviam em alto nível de estresse, sedentarismo ou que nem sempre sabiam que tinham algum tipo de doença. Geovana é educadora física. Esteve no Congresso de Cardiologia porque quer aprender mais sobre o assunto e reforçar aos alunos a importância de cuidar da saúde do coração. Até mesmo para fazer os exercícios com segurança. O exercício trabalha muito nessa questão de mandar informação para o cérebro de que o coração tem que bater no ritmo certo. Ajuda nessa questão da isquemia também, do infarto, de prevenir o infarto, o AVC. Pressão alta, colesterol, diabetes, são doenças que antecedem problemas graves no coração. Em muitos casos, bons hábitos e exercícios físicos evitam até a dependência de remédios. Se a gente fizer um check-up, se a gente controlar as doenças que já existem, se a gente consegue atuar de forma preventiva, a gente não vai precisar de tratar a consequência. A atividade física engloba o acúmulo de movimento, que a gente faz a partir da hora que você levanta do sofá e começa a andar. Pode ser fazer compras, caminhar. O André, que era sedentário, estressado, hoje joga vôlei três vezes por semana. Está mais alegre, disposto e não precisa mais de remédios, porque a pressão está controlada. Eu incluí frutas, verduras na minha alimentação, substituí muita coisa. Eu consigo mantê-la controlada fazendo as atividades físicas. E aí E aí E aí E aí E aí